Fala meus amigos, tudo bem com vocês? O Hilton aqui em mais um vídeo, nosso canal Hilton Pinturas diretamente aqui da obra. Vou mostrar pra vocês como estão aqui os andamentos, finalizando aqui a parte de pintura da sala, da parte interna e também mostrar pra vocês, olha só, a arte do efeito marmo já está prontinha ali galera. E também vou mostrar aqui alguns vídeos de como nós fizemos esses vídeos ali nessa parede do efeito marmo. Então acompanha aí com a gente esse trabalho que nós estamos fazendo aqui nessa casa de pintura e também um efeito decorativo, o efeito marmo calacatas em gold top de linha, gente. Vou mostrar pra vocês aqui como é que está ficando aqui galera, olha olha só que arte top, gente calacata gold aí, top de linha saindo tá fosco, tá? E a gente já fez aqui a arte depois a gente vai fazer o processo tá? De lixamento pra extração de brilho pra ficar top aqui esse efeito marmo. Olha só galera olha só que efeito marmo em top muito lindo, né gente? Olha essa visão aqui, ó, quem vai entrando aqui na sala você chega de frente já vai ver uma parede como se fosse uma pedra de mármore mesmo, mesmo, né? Uma pedra de mármore top de linha, escalacata gold. Eu mostrei vou mostrar aqui no vídeo de hoje alguns passos a passos de como foi feita essa arte, tá galera? nós estamos fazendo aqui a é... estou fazendo aqui a pintura aqui do rodapé de preto deixando que essa parte já está tudo prontinha branco é... branco, né? da sentinada, da coral meu irmão já está finalizando ali a parte do corte em cima tá? Finalizando já estamos entregando essa parte aqui da sala tá? E aqui, gente olha só esse jardim de inverno que chama aqui de jardim de inverno que é uma parte que é aberta, né? a água desce aqui da chuva é... de manutenção aqui tá? fazer textura é... fazer aqui a continuidade da textura esses remenos e depois fazer pintura é... com camuça aqui da coral e é isso aí, galera estamos aqui no... na obra, no trabalho e a gente está quase finalizando aqui graças a Deus sexta-feira aqui, maravilhosa uma benção, galera então muito obrigado a vocês aí de estar curtindo nossos vídeos Deus abençoe a todos e curta aí, galera valeu! e é isso aí, gente começando mais aqui uma arte de efeito mármore já estou fazendo aqui os vídeos primários aqueles vídeos com a desempenadeira tá? e aí depois vocês vão ver o processo como é que vai ficar aí se calacata gold acompanha esse vídeo, galera bem bacana pra vocês com bastante carinho e é isso aí, gente um abraço tamo junto e aí e aí gente essa parte que tô fazendo agora é a modelagem que a gente faz aquele paninho úmido tá põe molhado para ficar tipo aquele aquele falhado Zinho né do efeito marmo que as falhas que eu faço no fundo tá naquela parte que eu faço aí esses dias primário eu aplico esse paninho molhado para dar um manchamento aí nesse nessa parte vai ficar bem uniforme Beleza então acompanha galera finalizamos agora essa parte dessa parede que é uma parede em L né já começamos é uma parte da da outra e olha só como ficou gente esse já o desenho do calacata aí bem bacana agora nós vamos começar a fazer o outro lado né se terminar né já começa vamos terminar agora outro lado acompanha galera e aí 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 gente seguindo o mesmo processo como fez né da outra parede a gente vem com esse pano Zinho todo mundo fazendo a modelagem né do dos veios tá ele se fundo também que fica tipo um fundo esfumaçado né eu uso muito esse paninho tá para fazer esse detalhe e é bem bacana fica realmente assim bem natural e espero que você esteja gostando do vídeo galera e vamos para frente e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal